Boas pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo de GTA V Online Em verdade pessoal, numa corrida chamada Magic Loops Roll É, é porque é tipo um mágico loop com espiral E eu vou com o meu Entity, obviamente, eu vou com o meu XF E olha, meu Deus, boiola, boiola 2, não, este não é assim tão boiola Este é meio feio, este também é feio, outro feio, outro feio É só feios e um boiola E eu, que eu sou bonito, que eu sou bonito Porquê que todos se tornaram moleculados uns aos outros? What, o gajo... Mano, mano, que cheater, mano, que cheater, mano Estão a ver, que cheater, meu, o gajo pode se mexer, mano O gajo pode se mexer, mano Estão a ver, what the fuck Mano, que hacker do caraças, mano Olhem para isso, olhem para isso, mano Olha, e ficou em último Mano, olhem o gajo tão lagado, mano Isso é um hacker Isso é um hacker, pessoal Isto é um hacker, estão a ver? O gajo é hacker, mas não sabe nem sequer utilizar Porque ainda por cima está lagado Está tentando ser hacker, mas é lagado Tipo, impressionante É impressionante essa situação, mas tudo bem Não interessa, vamos lá, pessoal Nós temos de conseguir montar esta corrida Oh, montar Oh, mano Oh, mano, não, chega Nós precisamos de ganhar esta corrida, pessoal Estamos em quinto lugar Nós estamos em quinto lugar Nós temos de conseguir ganhá-la, mano Olha, já houve um que caiu no carago Não sei porque que ele foi para lá, mas tudo bem Estamos agora em quarto lugar Estamos em... Ai! 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 What the fuck? What? What? Ah, mano, mentira Que eu não vou conseguir virar Ah, mano, olha para isso, mano Olha para isso, mano Olha para isso What the fuck, mano Estamos em quinto Estamos em quinto Graças àquele senhor Nós conseguimos passar um pouquinho mais para a frente E agora é para ali É para ali Para onde é que eu fui? Para onde é que eu fui? Espera aí, calma Calma, vai Vai Exatamente Exatamente Isso Isso Vai Espiral 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 Uhul Conseguimos fazê-la Estamos em primeiro Oh, snap Oh, snap Oh, fuck Meu Deus do céu Eu passei por toda a gente, mano Eu consegui pôr-me em primeiro lugar Eu passei por todos E eu consegui fazê-lo bem devagar Vocês viram, mano Mano, eu sou muito pro, mano Isso é impressionante, mano Eu sou muito pro, mano Meu pai Meu Deus Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Eu já tenho aqui um gajo Eu já tenho aqui um gajo Eu tenho que me despachar Eu já tenho aqui um Eu já tenho aqui um Pera Pera, 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 pera Ganhamos a corrida Toma, 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 toma Ganhamos a corrida Minha barriga Olha só, os gajos a fazer bué rápido E o caralho Não é necessário fazer-lo tão rápido, mano Não é necessário Eu consegui fazer-lo tudo bué na boa, mano Olhem que gajo lagado, mano Conseguiu fazê-lo Caraças, mano Eu não acredito que eu consegui fazê-lo, mano Estou bué feliz Ganhamos a corrida, pessoal Estava em quinto lugar Aconteceu-me aquilo Virei-me todo Lixei-me todo Parti-me todo E mesmo assim Consegui O gajo vai finalizar a corrida, será? Faltam dois segundos Não, não consegue finalizar É impossível É impossível Pronto Houve um NC Infelizmente Mas bem, pessoal Finalmente Primeiro lugar Numa corrida Onde estava a correr tudo mal Onde tínhamos Certezas absolutas Que íamos perder E conseguimos ficar em primeiro Caraças Que corrida que deu Para o RP O que é que se passou nesta corrida? Porquê que deu tanto RP? Será que é algum especial Do fim de semana? Não é possível Bem, eu ganhei Bué Mas bem, pessoal Espero então que vocês tenham gostado desta corrida Deixem o vosso like Favoritem Comentem E até a próxima Fiquem bem